Agora, bom dia, boa tarde, boa noite, sou o professor Rafael Marinho e vamos falar sobre música sagrada, interseções, idade média, ou seja, a música na idade média. Queridos, nós falamos, tirar aqui o som rapidinho, nós falamos um pouco nas aulas anteriores, nas aulas anteriores, sobre a ideia de música, sobre a ideia de arte, construímos juntos, no caso, essa ideia do que é ou que deixa de ser arte, onde nós vamos trabalhar essa questão do patrimônio, vamos trabalhar a questão do que é figurativo, do que é abstrato ou o que é arte hoje em dia. Então, a gente vai voltar um pouquinho no tempo, vai voltar um pouquinho no tempo para falar sobre o começo da música, o começo da música. Então, esse começo, esse começo ele vai se dar aonde? Lá na pré-história, ele vai se dar lá na pré-história, com os rituais e tudo mais. Depois, ele vem ganhando características de sagrado, de religião. Então, a música, ela vai ser usada ali no período neolítico, já como manifestação para os deuses, tá certo? Já como manifestação para os deuses. Então, o que vai acontecer? Essas manifestações, elas vão evoluindo com o passar do tempo, saem lá do período neolítico, chegam no Egito Antigo, por exemplo, tá? Chegam no Egito Antigo, por exemplo, e lá vai ter o quê? O papel dos escribas, das mastabas, tá certo? Das mastabas, no caso, aonde vão se utilizar da música para chegar aos deuses, ao politeísmo dos deuses. Tá ok? Bom, passamos lá pela Grécia, tá certo? Aonde, na Grécia, você vai ter a criação do teatro, tá? Da tragédia, da comédia, que nós falamos antes, tá certo? Que nós falamos antes, aonde, nessa tragédia, nessa comédia, na tragédia principalmente, ou no canto do bode, você vai ter o quê? O coro e o corifeu dentro da orquestra, o do orquestron, tá certo? Que era o local aonde era vista a ideia do teatro, do teatron, que era o local onde as pessoas se sentavam, a encosta das montanhas, até chegar aonde? Até chegar aqui na Idade Média, que é o que a gente vai ver hoje, tá certo? O que a gente vai ver hoje é uma questão da música polifônica, da música monofônica, aonde vai trabalhar o quê? Vai trabalhar a ideia de religião, religiosidade cristã, no caso aqui, cristã católica, tá bom? Então, bora lá. Veja para a história, a música é importante elemento expressivo em rituais sagrados. A relação entre os sons, a criação melódica, a transcendência divina, está presente na história da humanidade, nas mais diversas culturas e épocas. A música e o sagrado fazem parte das manifestações religiosas dos povos. E na história da música ocidental, desempenha um papel fundamental na formação musical. Livro de vocês, tá? Página 41. Mitologia e música na Antiguidade. As primeiras sonoridades e criações rítmicas desenvolveram-se na história e, segundo pesquisadores, arqueólogos, antropólogos e historiadores, estavam presentes nos rituais de caça e magia. Na Grécia Antiga, nas civilizações antigas, a música continuou sua trajetória associada com o sagrado, relacionando-se com as fragilidades, os acontecimentos religiosos e as divindades. Na Grécia Antiga, as manifestações musicais eram uma maneira de estabelecer a comunicação das divindades. A própria palavra música derivou da expressão musiquê-tecne, que significa arte das musas. As musas eram entidades mitológicas que inspiravam a criação artística e científica. Elas tinham vozes extremamente melodiosas e costumavam cantar o coro, o corifeu e o coro, mas isso dentro dos templos relacionados aos deuses, não no teatro. Na Grécia Antiga, a música fez parte das manifestações teatrais, nos festejos, rituais e celebrações sociais, comumente associada à poesia. Entre as divindades da mitologia grega, Apolo é o deus da música, da poesia e da beleza. A lira, o instrumento musical com o qual Apolo foi frequentemente representado, interligava a música com o lirinho como poesia e foi bastante comum na Antiguidade Clássica. A música na Grécia já tinha um sistema de notação estruturado desde o século III, antes de Cristo, e sua comunhão com a poesia levou ao desenvolvimento do elemento ritmo. Não existem muitos registros de música, da música na Antiguidade Clássica. Apenas alguns documentos com notações musicais e imagens presentes em pinturas e cerâmicas mostram os instrumentos e a prática musical. Meus queridos, é o seguinte, é o seguinte, acredito eu, aqui eu fiz a leitura do livro de vocês, no caso, falando dessa mitologia e da música na Antiguidade, lá na mitologia clássica, desculpa, greco-romana. Bom, então o que que vai acontecer? O que que vai acontecer? Eu vou passar pra vocês agora um pequeno vídeo sobre, sobre, eu vou tentar, sobre a Odisseia, tá certo? Agora, um minutinho, esse mito de Orfeu, esse mito de Orfeu, ele vai dar origem a quem? Ele vai dar origem a vários e vários filmes, como, por exemplo, Festa no Céu, a história de Festa no Céu, ele vai ter como base, vai ter como base a ideia do mito de Orfeu, quando ele desce ao inferno, vai junto com a alma dela, não sei o que, ele não age, tá? Aonde, deixa eu ver se eu acho aqui, aonde ele vai fazer o quê? Ele vai chegar e vai trabalhar toda essa ideia de busca da alma dela, tá certo? Então, essa ideia aqui do Orfeu, do mito de Orfeu e Eurídice, tá? O mito de Orfeu e Eurídice, ele vai ser trabalhado a partir, por exemplo, para quem jogou, para quem jogou, da Divina Comédia, da Divina Comédia, então, a Divina Comédia, quando eles descem, quando o Dante, que é um cavaleiro caído, ele desce, para pegar a alma da sua amada Beatriz, ele está falando sobre o mito de Orfeu e Eurídice de uma outra maneira, tá certo? Então, isso aqui não é o que eu, o que eu tinha separado, tá? Não se preocupem, a história é a mesma, tá certo? Vou colocar em 3, 2, 1, vamos! Olá! Hoje nós iremos contar a história de Orfeu e Eurídice. Era uma vez, um jovem chamado Orfeu. Orfeu era filho da musa Calíope, com o deus Apolo. Ele era o mais talentoso músico que já viveu. Quando tocava sua liga, até os passos para continuar e cantá-la. Orfeu era casado com Orfeu, sem som, sem som, mas em vez de ser, era tão bela, que saiu um homem chamado Eurídice. Aqui é as linfeias, tá certo? Aqui é as linfeias, que vão sempre querer Orfeu, só que ele nunca vai aceitar. No caso aqui é o Eurídice, que era uma linfeia, que vai ser picada por uma cobra que é Hades. Tá certo? Que é Hades. Então a alma dela vai para o submundo. Ele ficou arrasado. Não sabia mais o que fazer, pois ela era a razão do seu mundo. Então, ele teve uma ideia, ele resolveu ir até o mundo dos mortos e até recuperar a sua amada. Persephone. Punta a ele que ele pode ver seu submundo para salvar a alma dela, certo? Nisso ele chega lá com o carote que ela bateu. E ele toca a sua lira e o carote deixa ele passar, porque ele dizia, olha, é nível Oscar mesmo, nível Oscar. Então assim, ele chega com o carote e ele toca a lira dele, porque o carote não queria deixar ele entrar no mundo dos mortos porque ele não era morto, ele não era bem recebido lá. Então ele toca a lira e por conta da música, por conta do deus Apolo, ele entra no inferno. Chega no cérebro, a mesma coisa. O cérebro, ele entrou a baixa orçamento. Chega no cérebro, a mesma coisa. Ele toca a lira e o cachorro entra no inferno e deixa ele passar. Nisso ele chega na Persephone, certo? Que é a esposa de Hades, o forte de Hades. E ele chega e toca para ela também e ela vai falar com o Hades. Jovem que é o que faz morro? Olha, dá-se de que morro. Que bom! Ele se ama ou custa bonita. É, mas a gente falou. E agora eu deixo ela ali com uma condição. Qual é essa condição? Ele nunca olhar para trás, sem confiar que é de falar. Quando ele está quase chegando e estava lá. Por um momento ele conseguiu acontece o mal. ele vira e olha para ela, nisso que ele olha para ela, os espíritos levam de volta, os espíritos levam para o sétimo círculo e levam com o protagonista para fora da caverna. Maire fica triste, nisso que ele fica triste, acorda, ele vê a tristeza dele, vê que tem uma constroção para que assim os apaixonados, os apaixonados eles consigam se ver, tá bom? Sim, é um filme de baixos orçamentos, mas a história, vocês podem ter de qualquer filme que tenha essa ideia do cara passar por problemas para salvar a amada e no final fica sem ela, certo? Bom, deixa eu voltar aqui para mim, como é o nome aí do personagem lá? Mito de Orfeu e Eurídice, eu vou ver se eu acho aqui um vídeo que eu queria mostrar para vocês, que ele é todo em stop motion, igual no ano passado que vocês fizeram, para vocês ter essa solução, tá? Galera Manual, vamos lá então. Músicas e Rituais ou A Arte no Mundo Medieval, essa apresentação aqui eu vou deixar para vocês também, tá? Me cobrem, se eu não colocar no grupo, me cobrem, tá? Então, bora lá. Agora, do outro, o gordo. De um lado, o jejum e a abstinência e do outro, banquetes e gula. Jack Legolfi, uma história do corpo na Idade Média. É um historiador e eu acho que ele fala dessa ideia da Idade Média. Então, dentro dessa Idade Média, antes da gente falar da música em específico, tá? É uma mitologia sobre as trevas e a luz, tá certo? Ou seja, aqui, o homem medieval, ele vai ser um homem de conflitos. Conflitos entre o bem e o mal, o certo e o errado. Esse conflito, ele vai perdurar até um cenário chamado de barroco, até um movimento, um período chamado barroco. Arte sacra e arte secular. O que é arte sacra? É a arte religiosa, que é aquilo que a gente vai trabalhar aqui no livro de vocês. A música que foi trabalhada na Idade Média, que nós temos a dotação musical, a escrita, ela era única e exclusivamente sacra. A música das igrejas, catedrais e basílicas. E a arte secular, a música secular, que era a música fora das igrejas, dos ministrais e drogadores. Mentalidade aqui, ainda somente católico-cristã, então ela vai moldar o pensamento do ocidente, tá ok? Aonde esse moldado pensamento vai ter uma total função de comunicação. Então, através da música, através da imagem, eu vou ter o que? Eu vou ter aprendizado daqueles que não sabiam ler e escrever. Por isso que nas igrejas, especialmente góticas, você tinha a questão dos vitrais. O vitral, ele não era para decorar somente. O vitral era para que as pessoas que não sabiam ler e escrever, os vassalos que iam às igrejas, pudessem entender o que o padre estava falando em latim. Certo? Então, aqui a gente vai trabalhar o conceito de narrativa visual, aonde já são construções textuais e visuais que apresentam ações de personagens de maneira mimética, ou seja, imitando a realidade. Aonde você vai ter uma delimitação de tempo e espaço. Então, em cada vitral, em cada mosaico bizantino e românico, tá? Você vai ter uma delimitação de tempo e espaço. Aquele momento, naquele local, aquela ação, tá bom? Aonde toda essa forma de arte, que era a delimitação de média, era uma forma de controle de massas. Então, eu estava até comentando há minutos atrás, antes de entrar, na questão de conhecimento é poder. Então, por exemplo, nós que vemos o queijo, pelo menos eu, era assim até a minha esposa falar que era da área da saúde, não sei o que mais. Então, o que acontece? A gente vinha o queijo naquela ponta, naquele ponto de bolor, onde cortava um pedaço do queijo e comia o resto. Não façam isso, porque tu vai estar, você pode pegar meningite, que já está no queijo inteiro. Ok? Fica a dica, não saiam de casa, se cuidem, bora acabar com o tio coroca. Beleza, então essa maneira de controle de massas, era justamente por quê? Porque poucos sabiam ler e escrever, ou seja, só o clero sabia ler e escrever, e tantos nobres quanto os vassalos, eles não sabiam ler e escrever. E isso era uma forma de controlar a maior parte das pessoas, ou seja, 99,9% da galera da sociedade da época. Agora sim, a gente vai trabalhar, em específico, a música no culto cristão. Entendam que não é católico, é cristão aqui, está certo? É antes do católico. Papel fundamental, ou seja, a música aqui tinha um papel fundamental para você entender o que estava sendo feito pelo padre, está certo? Pelo vigário, pelo sacerdote. entendimento mais fácil da palavra de Deus. Então, a partir do canto, você entende melhor as coisas. Então, diziam que os cantos eram um exercício para o Espírito. Quem tinha uma voz bonita, quem tinha um canto bonito, tinha a voz dos anjos, ou o goter funken, como é colocado por Moza, a voz de Deus. Cantadas em latim, claro, então, por exemplo, a gente pode trabalhar, vocês podem procurar em músicas no YouTube, que vocês vão encontrar cantadas em latim. Por quê? Porque é a linguagem do cristianismo, que na verdade é o cristianismo ocidental, está certo? Porque no cristianismo oriental, que é a ortodoxia, você vai ter o que? Você vai ter a ideia de grego. Deixa eu mostrar para vocês. Por exemplo, se eu pego aqui uma antífora, uma antífora mariana, para quem é católico, é a salve rainha, só para quem é católico, tá? Então, deixa eu passar aqui rapidinho. Ok, então percebam que toda a letra, toda, ela é em, deixa eu ver se tem aqui, ela é em latim, E assim sucessivamente, ok? Porém, no lado ortodoxo, que é o regu, por exemplo, você tem essa aqui, que eu sou católico, mas particularmente, é minha paixão. Isso aqui já é em, creio. E assim, é basicamente a mesma coisa, essa é a salve rainha, certo? É a salve rainha, só que vista de duas maneiras diferentes, tá certo? Com outras denominações, com outras formas de chamar a mãe de Jesus. Ok? Voltando lá, por que eu estou falando isso? Em respeito aos evangélicos, tá? Porém, aqui, não existe ainda o protestantismo, não existe a religião evangélica. A religião evangélica, ela só vai ser pensada, moldada, a partir de 1530, tá certo? Lá no período do Renascimento, aqui é o período antes, por isso que eu estou colocando todas essas músicas aqui, fragmentos dela, tá certo? Vamos lá. O exercício do Espírito, cantados em latim, aonde você vai ter que mover os ânimos à devoção. São Tomás de Aquino trabalha isso, tá certo? Bom, você vai ter o canto chão, ou o canto gregoriano, tá? Que está bem aqui no livro de vocês. Ainda no período medieval, o encontro entre a música e a religião culminou na criação dos cantos gregorianos, que trabalham o canto com vozes masculinas e letras em latim, reverenciando as pensas católicas. No canto gregoriano, com a mesma frase repetida indefinidamente, dentro de estruturas belógicas, que também se repetem, criando-se um estado diferenciado de percepção. Muitas das missas e celebrações religiosas eram inteiramente cantadas em latim, com o intuito de estabelecer uma comunicação com o divino. Galera, no álcool, é o seguinte, o que que vai acontecer? O que que vai acontecer? Esse tipo de canto, ainda hoje, em certas missas católicas, é usado, certo? Aonde? Lá na... Quando o salmista, o salmista, ou a salmista, reclama o salmo. Ele ou ela reclama cantando. Ou seja, ali o salmo, ele é salmodeado, que é um resquício do canto gregoriano. Tá certo? Do canto chão. Tá ok? No nascimento, a ligação entre o sagrado e a música se manteve e foi expressa em complexas criações colifônicas. Os compositores da época, com destaque para Giovanni, pernúdia e palestrina, criaram obras reconhecidas por sua refinada sensação melódica, harmônica e vocal. No período do barroco, houve oportunidade das pesquisas sonoras realizadas no Renascimento, acrescidas de uma carga maior em dramaticidade e emoção. A música era concebida como um meio de expressar as paixões humanas e de um pouco de vida. barroco. As composições sacras barrocas apresentam momentos de virtuose e intensa dramatização. E algumas obras têm como característica a alegria e o júmero vindo em curto com o sagrado. Bora lá! Como é que eu posso trabalhar aqui? Aleluia! Está bem aqui, ó. Todo mundo, não precisa aprender nada. Todo mundo já ouviu essa música. Todo mundo mesmo? Todo mundo! Está aqui. E aí, tudo bem com você? Você sabia que tem como você ter uma renda extra escolhendo uma das 12 profissões as mais poderosas da internet hoje? As mais... Outro mundo quer! Todos já escutaram essa música. É a música da Unid... 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 Essa música é barroca. Católica barroca. Está certo? Essa música é católica barroca. Beleza? Então, vamos lá. No Brasil, a música colonial se caracterizaria por sua temática religiosa e pela referência musical europeia. A musicalidade nente do povo brasileiro apropriou-se das sonoridades vindas do Avelmar e transformou-as quando fosse um ano, no meio dos séculos XVIII e XIX, em uma intensa produção musical. A música, o começo da música no Brasil, ela foi religiosa, ligada às igrejas barrocas. Está certo? E vocês sabem, eu falei para vocês, que existe o barroco das regiões ricas, como Minas Gerais, e o barroco das regiões pobres, como São Paulo. Está certo? Então, deixa eu ver aqui... É, aqui a gente encerra a nossa aula, tá? Eu vou fazer a chamada de vocês, alguma dúvida? Vou deixar essa apresentação aqui com vocês, está certo? E conforme o Fofo falo, fazendo a chamada de vocês, já estão dispensados, tá? Vou só botar aqui a aula de vocês, a quinta aula. E vamos lá. Alci, ok. Já, está dispensado. Vamos, Beatriz. André Lucas. Obrigado, C. André Lucas. Arthur, você está aí, Arthur? Presente, professor. Obrigado, Arthur. O Beatriz, também. Cleandro, também. Davidson, também. Evelyn. Evelyn, vocês estão aí? Gabriel Araújo. Presente. E beleza, Jairo. Alô, tio. Valeu, valeu, papai. Jairo, você está aí? Obrigado, professor. Obrigado, professor. João Carlos, está aí? Jorge. Você está aí, Jorge? Mike. Presente. Valeu. Pablo. Presente. Obrigado. Romulo. Romulo, não. O Guilherme está aí. Sábio, também. Thaís. Não. Vitória. Também não. Vinícius. Está aí. E Ara também. Ok, meus queridos. Então, aqui eu me despreço de fato de vocês, tá? Fiquem com Deus. Se cuidem. Para quem vai voltar para a sala de aula semana que vem, se nos deixarem voltar para a sala de aula. Até lá. Se não, até semana que vem, tá? Saúda, Leia.